O que? Calma aí, eu não escutei. Ele é o que? Pera aí, eu não escutei. O que que ele é que cê falou aí? Mas que você abriu aí no gelo branco. Quebra o gelo dele, quebra o gelo dele. Cara, carai. E volta mexendo. Aham, aí, ficou gelo do bom. Volta quebrando. Volta quebrando. Derrouvei. Derrouvei outro. Olha onde o cara tava. Pega meu gelo aí, tio. Tava com 30 gelo. Quebra, quebra. Boa. Deixa eu mandar um tchauzinho aqui pra ele. Dá um tchauzinho, dá um tchauzinho. Não tenho. Uma risadinha. Uma risadinha básica. Vai arrumar o... Fala, boquinha. É a boca de pê. Nossa, que coisa que eu brudaria minha vida, velho. Eita, boquinha de pê. É a música desse bicho. Tá na minha mente, velho. Ih, entendeu? Ô, nobreu, pede um... Um iPod pra mim aí. Hã? Moleque pidão do cã. Já começou a pidança, foi? Tá achando... Tá achando que eu sou bochecha aí, meu filho? Deixa ele. É o fumador do cã. Ô, boquinha, aqui você joga comigo. Você gostando de mim, meu parceiro. Né, te pagando pra jogar comigo. Ó, os caras que querem que casa aí, ó. Os caras... Os caras que querem que casa, hein. Tá de boa, tá de boa. Mas tá bom. Xinga mais aí. Xinga mais, desgraçado. Que eu não vou parar, não, pô. Vamos continuar ruim no competitivo, que se foda. Desliga esse computador agora! Um! Ai, já tá, vai apanhar. Apanha. Caralho, mano. Que surra, hein. Tá roubamaria. Ah, eu sei o que que é isso, gente. Eu sei o que é isso. É o tiririca, menino. Eu sei, é o tiririca. O que é o tiririca, menino, tá roubando no cu? Eu sei. A porra, menino. Nome do pai, do filho, do espírito santo, vai. O celular descarregou no carregador, mano. Que doença é essa, meu p... Pouca, só o letro equilíbrio. Sabe aí, sabe, não, vai? Sabe não, ou não? Não sei, não. Claro que aconteceu. E, E, U, I, L, I, B, R, O. Toma, cara. Equilíbrio. Equilíbrio é com um no final? Glória, 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 aleluia, vencendo em Jesus. Como é que você tá? Tô bem, e você? Tô bem. Eu tô aqui pra eu querer te falar uma coisa. E, tipo assim, eu fico um pouco constrangido, né, falar isso, mas... Você acredita que sempre quando a gente conversa, eu fico um pouco molhado? Mas como é que eu virei algum palhaço agora? Sério que você sente tanta atração assim por mim? Hã? Sério que você sente tanta atração assim por mim? Não é que quando você fala, você cospe muito, aí me molha, aí você puder ficar um pouco... Ô, Boca, meu mano mandou sem conta aqui, mano, pediu pra você mandar um salve pra Lima Maria. Sem conta. Eita, sem conta. Sem conta, tem que mandar um salvezão, Boquinha, tá doido, mano? Você tem muita coisa de lá de racha ali, mamãe. Não, nada a ver. Não, a Lima Maria. É a mulher doente. Lima Maria, é a Maria. Sabe, Lima, a gente tem que ter muito obrigado pra o carinho aí, é nóis. Não, 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 manda um salve direito, Boquinha, assim não. É, 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 tá andando de moto, Goethe? Fala devagar, fala devagar. Isso, isso, isso. Manda aí, Boca, na moral, já vamos mandar já. A mulher manda sem conta pra receber um salve e parecer que tá andando de moto, é foda, né, Boquinha? Desculpa, não, desculpa, não, desculpa. Lima Maria, dois homens, são dois nomes juntos, é o... Não, a Maria, é Maria, é o Lima Maria. Não, desculpa, tamo junto aí, Lima Maria, é nóis, obrigado pelo carinho aí, linda, é nóis, beijo pra vocês. É isso aí, Boquinha, amassou, legal. Rapaziada, lembrando todos vocês aí que hoje eu tô conectado pela Oi Fibra aí, fuchu, família. Tô aqui na Game Lounge da Final Level, então agradeço muito pelo convite. Mano, tá sendo uma experiência muito boa porque eu consigo demonstrar pra vocês o quanto uma diferença faz de uma internet boa, tá ligado? Você jogando, fazendo live e tudo mais, família, não pesa nada, tá ligado? Sei lá, diabo que me dá, mano, não tenho culpa. Ser um tipo do cara que não vivo sem treta, tá ligado? Queria mudar, eu queria mudar Como domicílio será assim Respondendo quem? Respondendo quem? Respondendo quem, caralho? Tá de muito, filho da puta, cara.